Fala galera, sejam bem-vindos a mais um EnsorCast, hoje eu estou mais do que bem acompanhado porque ele não é só uma celebridade, é um amigo, é, Márcio Michele, seja muito bem-vindo, alegria poder trazer você aqui para falar para o meu pessoal, meu Deus, que honra recebê-lo, querido. A honra é minha, você não faz ideia do tanto que para mim é gratificante estar aqui com o seu. Ó, então antes da gente começar esse bate-papo, deixa eu apresentar aqui para vocês, estamos de patrocinador novo que é a Beca Paruri, pegou a luz aqui, Beca Paruri Bijuterias Finas, eu dei uma olhadinha no Instagram dela, amigo, é coisa, coisa linda, ô filho, vai lá, abençoa, abençoa a esposa, amigo, que vai valer a pena, então ó, Beca Underline Paruri é o Instagram, tem aqui o site, telefone, então vai lá porque vale a pena. Obrigado aí o pessoal por estar conosco e temos também o reservatório Canaã, pessoal aí ó, presta atenção para fazendas, sítios, condomínios, empresas, reservatórios de dois mil até duzentos e cinquenta mil litros e também faz coxo de gado e tudo mais, essa galera está com a gente hoje aqui patrocinando o nosso EnsorCast. Vamos para a pegada? Bora. Rapaz. Gente, ó, Márcio, pensa num camarada que ganhou meu coração, eu encontrei ele primeira vez lá em Brasília, temos um amigo em comum, na verdade o bispo JB Carvalho é o bispo do Márcio e um amigo, então eu estava sempre por ali no ambiente e tal, eu vi o Marcião e uma vez ele ministrou, ele está sempre ministrando na verdade ali também na Global, nos encontros do bispo e eu falei, gente, esse camarada é diferente, esse camarada aí, eu falei, puxa, a gente já pensou, será que ele viria em Aracatuba, né? E um dia a gente conversou ali na sala VIP, impressionante a forma como ele se abriu o coração e tal, já veio aqui em nossa igreja algumas vezes, na conferência Seja Próspero, povo amor e eu ganhei esse presente que foi um amigo e como que a vida dele me inspira e me abençoa demais, inclusive esse final de semana ele vai estar com a gente trazendo um curso que é um dos carros-chefes dele, da empresa dele e ele está abençoando o pessoal de Aracatuba, nossa igreja vai estar em peso, que é o curso de mentalidade de cura. Amigo, só gratidão, né? Do fundo do meu coração, que alegria, você não sabe a honra de ter você aqui. Não, e estar aqui é muito bom, assim, parece que todas as vezes que eu estou aqui eu estou recebendo, nesse bate-papo que a gente teve antes de iniciar aqui, já foi poderoso e eu me lembro exatamente do dia que a gente estava no restaurante, não sei se o senhor vai lembrar, o senhor começou a falar, eu falei assim, o senhor vai falar para os meus cultos, lembra disso? Rapaz, eu, olha, aquele dia foi... O senhor começou a trazer um conteúdo que estava dentro lá, que eu estava com ele e aí eu falei, não, só tenho que falar isso para os meus cultos e foi naquele evento que o senhor deu essa palavra, que a gente conectou com outras e que a gente decidiu mudar o nosso modelo, nosso modelo de culto e a gente está esse ano trabalhando nessa mudança. Aquele dia me marcou demais, o Márcio tem essa, tem isso, ele enxerga nas pessoas, ele vê um conteúdo que a gente não vê, agora mesmo, conversando aqui com a gente, nos bastidores antes do início da gravação, ele começou a falar algumas coisas de projetos nossos aqui e eu falei, Márcio, mas eu mesmo não enxergo isso, não vejo isso, não enxergava isso, é um dom que Deus deu para você. Foi assim que nasceu o método Evo? Pastor, sinceramente, as pessoas me perguntam muito até assim, quando foi que você virou a chave, quando foi que você construiu esse método? Não tem um dia, não tem um momento, sabe? Eu acho que as coisas foram acontecendo. Mas isso que você está falando agora, eu estou parando para pensar, é interessante. E às vezes eu estou vendo uma conversa ali, aí eu começo a imaginar uma coisa, vejo outra, ligo, de repente termina o dia e muitas vezes, não às vezes, sela tudo com um sonho. Acordo à noite e aquela coisa vem, a mente processa, Deus fala, e aí eu acordo no dia seguinte, eu escrevo e as coisas vão acontecendo, então a gente vai juntando. Agora, essa capacidade de olhar e observar aquilo que as pessoas não veem, acho que todo mundo tem essa capacidade, só que cada um vai enxergar aquilo que está relacionado ao seu próprio chamado, né? Ao seu propósito. Exatamente. Por exemplo, se nós aqui, eu e o senhor, a gente lê o mesmo texto, o senhor vai ter uma interpretação daquilo que está dentro do senhor, daquilo que Deus quer do senhor. E eu não vou conseguir ver desse jeito. O senhor vai trazer naquele mesmo texto algo novo para mim e eu posso trazer naquele texto algo novo para o senhor. Vamos fazer o seguinte, ele e o Lucinho, eles têm uma parceria que eles fazem contrabando de creme da Coreia do Sul. Ele e o Lucinho, são os dois, eles têm essa parceria aí. Aí ele me chama de senhor, eu fico o tiozão da turma, né? Eu não dou conta. Mas você foi militar, né, Omar? Fui militar, mas é porque não é só por isso, eu fui oficial do exército, mas meu pai sempre ensinou a chamar de senhor, então pessoas mais velhas e autoridade é senhor. Aí, tá vendo? Pessoas mais velhas. Mas nesse caso não é mais velha, autoridade. Até porque eu tenho 46, professorzão. Olha aí. Eu sou mais velho que o senhor. Gente... Aí, o senhor de novo. Não vou nem perguntar a sua idade. 4'4". Aí, tá vendo? Sou mais velho, dois anos. O menino tá conservado, né? Rapaz, tá fininho, tá no cheiro. Não, vamos falar sobre essa parte também de academia e do fitness, acho que vai ser bem bacana. Mas vamos continuar pensando um pouco aqui. É o seguinte. Eu faço questão sempre de convidá-lo quando você pode, na sua agenda, pra estar conosco. Porque meu coração é de abençoar o meu povo. Claro que ter você junto, isso é um amigo, uma delícia, né? A gente tem esse tempo de comunhão. Eu cresço, eu sou espremido, esticado. Mas tem tanta coisa ruim, cara. Tem tanto gato por lebre sendo oferecido. E quando eu conheci você, teu coração, eu falei, gente, vai lá. Porque tem um negócio ali que vai abençoar a sua vida. Então, eu gosto muito quando você tá aqui pro pessoal te conhecer, pra fazer um link e ter acesso a tanta coisa boa que você tem pra oferecer. Quando nós conversamos agora sobre o propósito, a interpretação que temos, o método que Deus te deu, essa capacitação de pessoas para torná-las líderes. Porque hoje você é uma pessoa bem fluida. Mas você não era assim. De jeito nenhum. Então, a tua experiência de transformação é um dos maiores embasamentos daquilo que você propõe. De uma forma superficial, como é que você conseguiu fazer isso daí? Pastor, é tão interessante. Porque eu, quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer o ensino médio. Na verdade, com 16 anos, eu juntei todo o dinheiro que eu tinha. Que eu trabalhava com carteira registrada desde os 14 anos. Na época, né? Podia. Então, eu juntei um dinheiro. Com 16, eu estava no último ano do ensino médio, peguei meu dinheiro, fui para um colégio particular e paguei à vista o ano inteirinho. Porque eu pensei, vou fazer esse último ano do ensino médio no colégio particular e vai dar a chance de eu passar no vestibular melhor. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria. O meu sonho era ser médico. Só que eu não sabia se aquilo tinha a ver comigo. Por ter pago à vista, eu fiz um teste vocacional. No teste vocacional, dizia que eu tinha que fazer oceanografia. Eu morava no Mato Grosso do Sul, não conhecia o mar. Meu sonho era ser médico. Fiz ciências contábeis e hoje eu sou especialista em inteligência emocional. Então, o quanto que eu era perdido. Só que quando eu comecei a fazer ciências contábeis, eu era extremamente tímido. Não conversava com as pessoas, não me aproximava das pessoas por causa da questão cultural. Foi criado no ambiente onde eu recebi esse tipo de estímulo. Eu demorei seis anos para terminar um curso que deveria durar quatro anos. Para só ter uma ideia, no meu último semestre, o provável último semestre da faculdade, eu tinha cinco matérias, meu nome apareceu na lista de provável formandos. E aí a equipe da organização da formatura disse, mas seu nome está na lista de provável formandos, você vai formar esse semestre. Você quer o seu nome na placa dos alunos que formaram? Eu falei, eu quero. Paguei lá o valor que tinha que pagar. Não passei por uma matéria, reprovei matemática. Meu nome foi por uma placa de um ano que eu não formei. E está até hoje na universidade o meu nome lá no semestre que eu não formei. Então, seis anos para terminar um curso de quatro. E aí, o porquê que isso aconteceu? Várias coisas, né? Primeiro que eu estava com a mente na medicina, fazendo ciências contábeis. Então, não estava focado naquilo que eu fazia. Mas o mais importante é que as matérias que eu mais reprovava eram as matérias que eu tinha que falar em público. Eram as matérias da administração. Ciências contábeis tem várias matérias da administração. E uma das formas do professor medir o seu desempenho é você apresentar um trabalho para a turma. Eu não apresentava. Então, eu vou contar uma história aqui que eu não me orgulho dela, mas foi a minha história. Eu, às vezes, levava atestado médico falso, dizendo que eu estava doente, para não apresentar o trabalho. Quando isso caía bem, o professor deixava. Eu fazia um outro trabalho escrito e passava. Quando ele falava, não, você apresenta no outro dia. Eu não podia levar outro atestado. Eu não apresentava, não tinha nota. Então, eu reprovava em muitas matérias. Cheguei a jubilar na universidade. Por quê? Porque eu não tinha coragem de falar em público. Não conversava em público. Eu me lembrei de um testemunho seu. Você agora já, em Brasília, se não estou enganado, e você foi ministrar um curso. Porque você era especialista numa área... Nessa área contábil de alguma coisa aí. E o pessoal da turma fez um abaixo-assinado para tirar você de professor. É isso mesmo? Não, falando assim, ninguém acredita. Eu falei... Hoje ele é fluído. Mas olha isso, gente. Fizeram um baixo-assinado. Isso já foi o maior. Foi, exatamente. Foi o seguinte. Isso já estava lá um pouquinho de avançado, né? Já tinha terminado a faculdade. Formei em ciências contábeis. Passei no concurso. Primeiro concurso que fiz. Especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Aí, pelo fato de ter passado em concurso, comecei a dar aula em curso preparatório para concurso. As três primeiras turmas de curso preparatório para concurso que eu assumi, fizeram abaixo-assinado. E é interessante que não houve um combinado entre as turmas, porque eram turmas em unidades diferentes. Então, eram três turmas para o mesmo concurso, mas em unidades do cursinho, em endereços diferentes. De repente, eles me deram a primeira aula, a segunda aula, eram cinco aulas e ninguém me chamou para a terceira. Aí, eu liguei no cursinho. Olha, não me chamou para a terceira aula? Vai chegar o concurso, não vai dar tempo de terminar o conteúdo. Não, professor, fica tranquilo. E aí, eu insistindo. Um dia, eu fui no cursinho e falei, vem cá, não vou terminar a turma. Não, professor, sabe o que é? É que as três turmas pediram para o senhor sair. Aí. E aí, foi interessante, né? Porque foi a partir daí que eu desenvolvi uma técnica. Porque eu falei assim, mas o que eles falaram? Aí, eu me lembro que a coordenadora falou assim, Márcio, eles fizeram abaixo-assinado. Mas, sinceramente, não vale a pena você ler. Porque quando você... A abaixo-assinado de curso preparatório para concurso é igual o hater. Tudo que o hater quer é saber como você se sentiu com a crítica que ele fez. Então, se eu leio aquilo dali, eu vou ler toda a dor que ele colocou naquele comentário. Então, quando eu comecei a ler, foi interessante que as três turmas de unidades diferentes reclamaram da mesma coisa. Aí, eu falei, cara, então é alguma coisa comigo. Eles reclamaram que a minha aula era muito chata porque eu ficava lendo os slides. E, realmente, eu dependia dos slides para dar aula. Eu não conseguia fluir sem olhar para o slide. Então, a turma estava aqui, eu ficava o tempo todo lendo. Aí, eles escreveram assim, não, se for para a aula desse cara, eu prefiro ler o slide em casa. Aí, eu tinha algumas opções nesse dia. Ou eu nunca mais dava aula, ou eu nunca mais usava slide. E eu tinha que dar aula porque eu precisava daquele dinheiro. Então, eu falei para mim mesmo, nunca mais eu vou usar slide. Aí, o que aconteceu? Sabendo que eu não podia usar slide, um dia eu fui para casa e falei, vou estudar. Aí, eu falei, mas eu não vou lembrar do conteúdo, como é que eu vou dar aula? Pediu uma segunda chance para o cursinho, eles me deram, só que eu pensei, como é que eu vou dar aula? Se eu não lembro do conteúdo, eu dependo do slide. E eu disse que eu não vou usar o slide. Aí, eu fui dormir, pastor. Eu falei assim, Deus, eu não dou conta sozinho. Eu não consigo lembrar desse conteúdo. Na noite em que eu orei desse jeito com Deus, eu tive um sonho. Quando eu acordo de manhã, eu lembro do sonho. Espera um pouquinho. Esse sonho, aí eu comecei a escrever o sonho. O sonho era um macete que resumia três das cinco aulas que eu dava. Então, eu comecei a lembrar do conteúdo que eu lia pelo slide, lembrando do sonho. Porque o sonho era o seguinte, era uma história de uma família comum brasileira que cada um tinha uma tarefa dentro de casa. Quando eu contava essa história em 30 minutos, aí eu pegava o conteúdo e falava, a mulher é essa função da área, o homem é essa função, o filho é essa. Eles acertavam 90% das questões, lembrando do macete. E eu nunca mais usei o slide. Aí, hoje, todos os meus cursos, eu escrevo. Por quê? Porque eu acabei desenvolvendo uma técnica que para lembrar do conteúdo, sem o slide, eu preciso escrever. Então, quando eu estou dando uma aula e eu estou escrevendo, hoje eu escrevo no tablet e projeto, na projeção no dia da aula. No passado, eu tinha que escrever no quadro, escrever no flipchart, num quadro branco, tal, com giz, o que for. Mas se eu não escrever, eu não consigo lembrar. Só que hoje eu não leio mais. Eu simplesmente só escrevo e vou lembrando do conteúdo. Meu amigo, que coisa linda. Olha isso, cara. Agora, para quem se escondia é das pessoas, né? Quem me escondia. Não, por isso que eu acho que é tão extraordinário. Talvez você que está assistindo a gente aqui tenha essa dificuldade para falar em público. De repente, você é um jovem que está na faculdade, nunca... Você faz um estudo bacana, faz um trabalho 10, mas quem ganha fama é o outro que apresenta. Às vezes, o camarada aqui nem fez nada de pesquisa. Ele só apresentou. Olha aí, gente. E cada um vai ter um jeito, né? Cada um tem o seu DNA. Agora, o medo, ele tem que ser vencido. Você deu uma chave agora há pouco e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Presta atenção. Ele disse o seguinte. Quem dorme com dúvida acorda com medo. E quem acorda com medo não faz nada, não avança. Dá um insight para essa galera que às vezes está travada por causa disso. Vou usar aquela frase que eu falei para o senhor antes de a gente começar a gravar, né? Boa. Que a gente ouve muito que se está com medo, vai com medo mesmo. E aí a gente olha para a Bíblia e vê que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor é Deus, é Jesus. Então, Deus é o perfeito amor. Se o perfeito amor lança fora todo medo, medo e amor não podem coexistir. Se está com medo, vai com medo mesmo. Você está indo com medo e não está indo com amor. Se você não está indo com amor, você não está indo com Deus. Se você não está indo com Deus, você está indo com quem? Então, eu não posso ir com medo. Significa que eu preciso vencer o medo. E essa explicação justifica porque que Deus, todas as vezes que desafiava alguém para cumprir uma missão e essa pessoa tinha medo, Ele dizia não temas. Então, a gente tem que quebrar essa falácia de que se está com medo, vai com medo mesmo. Agora, o que é esse medo? O medo é uma tentativa que o cérebro tem, uma tentativa burra do cérebro defender você de viver uma experiência que você já viveu e você se sentiu inseguro. Então, por exemplo, por que que eu tinha medo de falar em público? Porque em algum momento eu recebia um estímulo de que eu seria julgado pelas pessoas. Então, isso me dava o quê? Insegurança. Não vão gostar de mim. Vão te odiar porque já fizeram isso com alguém. Eu me lembro de uma cliente, olha que coisa. Ela teve uma patologia, anorexia. Desculpa, anorexia não, bulimia. Anorexia não come, bulimia come, mas vomita, né? É. E ela fez isso, ela teve essa bulimia durante muito tempo da vida dela. E na hora do ressignificar, fazendo treinamento lá comigo, ela ressignificou um evento com a mãe. E ela cresceu ouvindo da mãe, filha, não come, se você comer, você vai ficar gorda, vai ficar feia, ninguém vai te amar. Coisas do tipo, né? Não vão te amar, não vão gostar de você, não vão se aproximar de você, você não vai ter ninguém. A mãe chegou a tirar da boca da menina o quê? É, comida. Então, essa menina não chegou a ficar obesa, mas ela só projetou que se ficasse obesa, ela ia o quê? Ser rejeitada pelas pessoas. Então, o medo é uma tentativa que o cérebro tem de me impedir de viver uma experiência que eu já vivi ou que eu projetei viver. Então, eu não vivi a experiência, eu não fui rejeitado, mas alguém disse que eu seria. Então, o cérebro já, para que eu não ser rejeitado, não vou comer. Então, essa menina agora, com medo de ficar gorda, ela comia, porque ela tinha fome. O que ela fazia? Vomitava. Então, o cérebro dela projetou a bulimia para impedir que ela seja rejeitada, mas ela nunca foi rejeitada. Então, o medo é criado a partir de uma experiência que foi vivida por mim ou que foi projetada na minha mente. E por quê? O cérebro não discerne entre realidade e fantasia, a não ser que ele conheça a realidade. O cérebro não discerne entre verdade e mentira, a não ser que ele conheça a verdade. Por isso que a Bíblia é fantástica, né? Conhece. Conhecereis a verdade. A verdade, para te libertar, ela tem que ser conhecida. E ela pode ser conhecida porque eu busquei ou porque alguém trouxe para mim. Alguém veio e me explicou. Por isso que é legal a gente ter pessoas próximas para trazer a verdade. Agora, todas as vezes que a gente se opõe a isso, a gente reforça aquela experiência anterior. Aí aparece uma neurocientista americana chamada Lisa Feldman e diz assim, todas as vezes que eu estou diante de uma escolha no presente, meu cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para dar para aquilo que eu estou vivendo um significado. Olha. Então eu olho para uma comida e qual o significado que a minha mente dá? Ele vai para o meu passado. Aí se eu ouvir da minha mãe, como essa minha cliente ouviu, se você comer, você fica gordo, você vai ser rejeitado. Mas ela está com fome, é uma necessidade fisiológica dela. Ela come, logo em seguida vem todo aquele medo de ser rejeitada, ela bota para fora. Aí ela começa a repetir, o corpo se acostuma, porque repetição gera hábito e agora ela está há 12, 13, 14 anos praticando bulimia e todo mundo acha que é incurável. E na verdade é curável. Só precisa mudar o quê? A mente. Transformador. Inclusive o oposto. As pessoas que têm a compulsividade alimentar. Tem alguma coisa lá atrás onde ela fez uma associação com o bem-estar e tal. Exatamente. Exatamente. Porque se o mal usa esse meio cerebral, para gerar um trauma, gerar uma situação perturbadora, é porque isso já existe para o bem. Eu posso programar a minha mente para o bem assim e posso programar para o mal. O que é um trauma? A pessoa estava dirigindo um carro, sofreu um acidente e ficou presa nas ferragens. Daquele dia em diante ela nunca mais o quê? Quis dirigir. Acontece. Ela inconscientemente tem medo de viver aquela experiência anterior. Mas espera aí, que experiência foi essa? O acidente. O acidente é uma experiência de forte impacto emocional. Entrou uma informação. por que tem gente que sofre um acidente e continua dirigindo e por que tem gente que sofre um acidente e nunca mais dirige? Porque não é o acidente, é como eu me sentir diante do acidente. Então, se eu me sinto poderoso naquele momento, eu estou plantando uma programação mental poderosa. Se eu me sinto mal, eu estou plantando uma programação mental do mal. E aí eu tenho uma coisa para mim, depois eu posso até validar espiritualmente se isso é verdade ou não. a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Então, Jesus, eis que estou à porta e bato. Ele está fora, esperando eu dar uma oportunidade. Aí tem um outro versículo que diz, o diabo está ao de... Ao de redor. Ao de redor. Ambos estão fora. Esperando o quê? A oportunidade. A porta se abrir ou a brecha. A brecha é uma porta também. É. Agora, quando eu abro uma porta ou quando eu dou uma brecha, eu estou dando um espaço. Que espaço? Emocional. Para ou Deus entrar ou o mal entrar. Certeza. E o embasamento ele é muito mais profundo e espiritual porque Jesus ele não fala com o incrédulo. Ele fala com a igreja. Está em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Aí ele fala, se você abrir eu entro. E a Bíblia fala, cearei contigo. E o cear tem a ver com intimidade. Tem a ver com mesa. Então, é muito forte o que você está falando. É muito legal isso. A aplicação dela é poderosa. Porque se o diabo está ao derredor, ele não vai entrar para cear. Não. Ele vai entrar para destruir. Exato. Mas o convite de Jesus é para intimidade. Meu Deus. Que traz a cura emocional, que traz... Intimidade, pastor. Olha só, o que é solidão? Aprendi com o J.B. Carvalho. Solidão não é ausência de pessoas, é ausência de intimidade. Ou seja, na solidão eu permiti que alguém que não é Jesus entrasse e rompesse a minha vontade de ter o quê? Intimidade. Você já parou para pensar que Jesus, ele... A Bíblia fala do julgamento final. Ele vai... Algumas pessoas vão chegar e vão dizer assim para ele, mas em teu nome nós expulsamos demônios, curamos as pessoas. Ele vai falar assim, não vos conheço, apartai-vos malditos para o fogo eterno. Lembra dessa parte? Isso aí, lá no futuro, no julgamento. Aí, uma pergunta simples, como é que pode o Deus onisciente dizer não te conheço? Então, essa palavra conheço, na verdade, está se arremetendo, aqui está no grego, mas se arremete uma palavra lá no hebraico, quando Adão conhece Eva. Então, aquela intimidade gerou descendência, filhos. Então, quando Jesus diz não vos conheço, não é que ele fala assim, não é que eu não sei quem você é. Acontece que eu nunca fui seu e você nunca foi meu. Você nunca abriu a porta? Nunca abriu a porta. Nunca abriu. Você usou o meu nome e no meu nome é poder para curar, libertar, mas nós nunca fomos um. Não vos conheço. É forte isso daí. Agora, é interessante, você está falando isso, eu estou lembrando, você falou de intimidade, sentar a mesa. A gente desenvolveu uma teoria, tem até uma ferramenta hoje que a gente aplica nos clientes, a gente chama de mesa do conselho. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Agora, na multidão, então são vários conselheiros. Quem são esses conselheiros? A gente desenhou uma teoria onde tem dez conselheiros. Mas o que me impede de ter esses conselheiros? Rebeldia. E da onde vem a rebeldia? Da dor. E normalmente, essa dor da onde? Paternidade. Lá atrás, onde eu deveria ter o que? Intimidade. Porque quando a gente nasce, a gente nasce totalmente dependente dos nossos pais. E se nessa dependência nós somos feridos emocionalmente, não houve amor, houve dor, a gente quebrou o laço de intimidade. Aí gera rebeldia. Quando uma pessoa diz, meu filho é rebelde, isso diz muito mais sobre o pai, sobre a mãe, do que sobre o filho. Eu poderia dizer, dentro da sua área, que nesse filho, essa dor, esse trauma, pode ser uma expectativa frustrada? Deixa eu talvez explicar. Porque assim, nem sempre, nem sempre, o pai é o crápula, é o mal. Porque você tem o pai drogado, você tem o pai bêbado, você tem o pai que abandona, mas você tem o pai que trabalha, que está presente, etc, e tal, e tal, mas às vezes a gente percebe essa criança se tornando um adolescente rebelde. Aí o próprio pai fala, poxa vida, mas eu te dei de tudo, eu fiz de tudo. Quer dizer, não foi um trauma, mas talvez uma quebra de expectativa. Porque, como você falou, nós somos projetados para sermos dependentes. Talvez no anseio de uma dependência, o pai se antecipou, alongou, sei lá. Eu vou falar um pouquinho, eu quero aprender. Eu vou falar um pouquinho pela experiência que eu tenho no meu projeto de educação de filhos. O mal que um pai, uma mãe comete com um filho não é a intenção de errar. O que fere emocionalmente não é a intenção, é o ato de errar. Eu estou andando na rua, passo pelo senhor, piso no seu pé, seu otário de chinelo, o sapato de salto meu, de madeira, passa no seu dedo, machuca o seu dedo, e está doendo. O senhor dá um grito e ouvir a pessoa e fala assim, desculpa, foi sem querer. Não houve intenção. Parou de doer? Não. O que machuca não é a intenção, é a ação. Então, aquele pai está trabalhando, ele está trazendo para casa a provisão, ele é um pai provedor, mas talvez aquele filho queria tempo de qualidade. Aquele filho queria atos de serviço. Aquele filho, aquelas cinco linguagens do amor. Então, ele não se comunicou no amor que o outro precisava receber. E é o papel dele, como pai, como mãe, entender qual é a comunicação de amor que o filho precisa receber. Por exemplo, meu filho Davi, que hoje tem 16 anos, a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Então, eu tenho que falar com ele olhando nos olhos. Se eu tirar o olhar dele, ele diz, para, olha para mim, conversa. Só que eu e a Ana Paula, a gente conversa e não é isso. Para a gente, não é importante. A Ana Paula, por exemplo, é ato de serviço. Para mim, é toque físico. Para a Sofia, palavra de afirmação, toque físico também. Quase todo homem é toque físico, né? É. Deixa isso bem gravado, né? É, mas é importante. Mandar o recado. Então, assim, às vezes ele amou. Mandar essa para a Ana assistir, só para lembrar. Às vezes o pai errou, porque não amou do jeito que o filho queria. Então, mas não foi um erro intencional, mas o que machuca não é a intenção, é o erro. É o ato de errar. Por exemplo, olha que frase, assim, que para mim, ela é uma frase sem explicação, não dá para... Eu já falei isso. Me arrependo muito de ter falado isso. Eu falo isso no meu treinamento até. Você está corrigindo seu filho e aí você está batendo no seu filho. Filho, dói mais em mim do que em você. Agora imagine a criança levando a chinelada e ouvindo do pai, dói mais em mim do que em você. O que essa criança está entendendo? Peraí, mas eu que estou levando a chinelada. Como assim? Ela não está entendendo nada. Ela está entrando em colapso. É verdade. Como assim que dói? Estou fazendo isso por amor. Que amor? Se a gente não bate nem num cachorro. Eu tenho uma... Isso demora um tempinho e eu mostro biblicamente que a vara de corrigir a criança é a autoridade. A gente fez isso, né, pastor, lá no curso, né? A vara que corrige a criança é a autoridade. A vara de bater é outro termo. Todas as vezes que a Bíblia usou a palavra vara para corrigir a criança, ela usou a palavra em hebraico chamado Shebet. Shebet é cajado, autoridade, bastão, cetro. Todas as vezes que a vara é de bater, como o balaão bateu na mula como a vara usou a palavra maquel. Então, eu bati no Davi, meu filho mais velho, achando que estava fazendo certo, até que um dia, pastor, ele virou para mim chorando depois de eu ter batido nele, ele falou assim, papai, você precisa de ajuda. Você não tem habilidades para me educar. É bem melhor as pessoas que estão ouvindo a gente aqui ouvir isso da gente. Filho do Márcio mesmo. Mas é bem melhor ouvir da gente hoje do que ouvir dos próprios filhos, porque é pesado. Ele tinha quantos anos? Ele tinha uns oito, nove anos. E foi aí que eu falei, peraí, tem alguma coisa. Tem alguma coisa, não está certo, porque... Hoje eu tenho um cachorrinho em casa, eu não bato no cachorro. A gente vai adestrar um cachorro. Esses dias eu estava com um adestrador da Polícia Militar do Goiás e eu perguntei para ele, o que você faz para adestrar um cachorro? Ele falou assim, você ensina. E se o cachorro não fizer, ensina de novo? E se não fizer, ensina até que ele faça? Falei, e quando ele fizer, você recompensa? Ah, interessante. Um animal, quando você ensina, 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 ele acerta, você recompensa. Um animal, uma criança. Aí eu falei assim, e se ele não fizer, por exemplo, eu estou ensinando meu cachorro a não fazer xixi no lugar errado. errado, eu posso bater nele? O cara falou assim, não, não faz isso. Se você bater num cachorro enquanto você está ensinando, você perde tudo que você fez até aqui. Uau. Um adestrador. Por que eu vou bater numa criança? Então, eu estou falando isso. Tem que esperar e fazer a coisa certa e recompensar. Você recompensa, e geralmente um cachorro, o adestrador me contando, você recompensa ele com ato de afeto, de carinho, não com comida, porque senão ele também aprende a associar aquilo com comida. E isso a gente não pode fazer nem com as crianças. Exato. Por exemplo, você não pode chegar para uma criança e falar assim, come tudo que depois tem sobremesa. É errado. Isso vai gerar um comportamento alimentar equivocado no futuro, vai ser difícil essa pessoa trabalhar. Minha mãe nunca fez isso comigo, não precisava mandar comer tudo. ela já falava assim, menino, aí repetiu de novo. Desculpa, querida, quebrei aqui o raciocínio. Cara, mas isso, inclusive, eu já ouvi sobre adestradores de cavalos. Inclusive, eu ouvi, eu ouvi numa reportagem certa vez, porque a escola antiga é do freio, aquela coisa, o cavalo machuca, e o cuidado que eles têm é de não cortar a boca, porque se cortou no freio, você perde o cavalo. Perde aquela coisa. E, meu amigo, é aquela coisa toda. E um método novo que é na base da confiança, que, inclusive, é muito mais rápido e muito mais eficaz. Perfeito. Esse adestrador que eu falei para o senhor, ele é adestrador da Academia da Polícia Militar de Goiás. Então, ele adestra, ele treina pessoas também para fazer isso. E uma coisa também que sempre vem na minha mente é a seguinte, se eu bato em uma criança que errou porque ainda está no processo de aprender o que é o certo, o que eu deveria fazer com um adulto que errou sabendo já o que é o certo? O adulto errou sabendo. A criança errou e ainda está aprendendo. Está aprendendo. Se eu estou batendo na criança para ensinar, o que eu tinha que fazer em um adulto que já aprendeu e ainda erra? Tinha que matar, tinha que chicotear o que eu tinha que fazer para ser proporcional. Isso é libertador. Mas assim, dá para provar biblicamente, dá para mostrar biblicamente. Porque assim, o sentido é esse mesmo, é a questão da autoridade. É a autoridade. E a autoridade, pastor, é saber dizer não, é saber impor limites, é saber explicar que não, ponto e não precisa mudar. Uma criança precisa ouvir não. Claro que ela precisa. É fundamental. Tem que ouvir. E outra, do zero aos 13 anos, é bem provável que uma criança saudável emocionalmente ouça muito mais nãos do que sims. Por quê? Porque ela não sabe os limites. Quem tem que dar os limites são os pais. Só que às vezes a gente dá um limite, a gente está indo para essa área de educação difícil, pode mudar o assunto na hora que você quiser. Aqui é freestyle. Às vezes a gente vai colocar o limite e o limite que a gente coloca tem a ver com as nossas crenças. Por exemplo, papai, compra esse brinquedo. Não, não vou comprar. O que ele vai fazer? Vai perguntar por quê? A pergunta clássica, por quê? Aí eu vou lá e falo porque está caro. Só que o brinquedo dele custava 100 reais. Aí ele me viu indo no supermercado e fazendo uma compra de 400 reais. O que ele entendeu? Peraí, 100 reais está caro? Então 400 está muito caro. Esse menino vai crescer com uma mente de quê? De escassez. Tudo para ele é muito caro. Porque a referência dele é que 100 está caro. Então qual é a resposta certa? Não, não vou comprar o brinquedo. Por quê? Porque nesse mês nós não temos um planejamento financeiro para isso e todo o orçamento do mês já foi destinado para outras compras. Ou seja, a disposição de ensinar. Sim. E a regra áurea da pedagogia. Repetição, né? É. Ensina a criança no caminho. Ou seja, peraí, ensina durante o caminho. Repetição? É. O caminho é longo até que ele esteja o quê? Um adulto, um adolescente independente. E ali fala, a hora que levantar, a hora que sentar, escreve no batente, faz isso, ou seja... Repetição. 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 Isso é muito importante, gente. Agora, olha que legal. Vamos fazer um link? Eu gosto sempre de trazer aqui insights para empresários, empreendedores. E tem tudo a ver com aquilo que Deus te deu, do que nós estamos conversando. Porque se você não ressignifica, o teu passado, como é que você consegue ter êxito no seu futuro? Então, eu fico pensando quantos empresários já não eram para estar assim, mais quilômetros de altura e estão patinando ainda na grama por questões tão básicas como essa. E, às vezes, a falta de humildade, de você reconhecer que você precisa fazer isso. Quem tem mais dificuldade, homem ou mulher, para fazer um curso, o curso que é o principal ali, que é a porta de entrada, que é o ressignificar? São os homens, não são, não? Demais. Demais. Homem. Homem é o que tem mais dificuldade. Eu, como eu cresci no ambiente cristão, eu vi os eventos dos homens, rede de homens e rede de mulheres. De mulheres lotadas, de homens, aquele gato pingado. Aí eu falei, vou abrir minha empresa, vou fazer treinamento e não vai ter isso. Tem. É 70% é mulher, 30% é homem no treinamento. E ter esses 30% tem metade que foram mandados pela esposa, né? Mandado mesmo, obrigado. Foram obrigado. Chega lá com aquela cara assim fechada. No primeiro dia, resistente. A gente fez isso aqui no nosso face a face. É bem isso aí. Agora, por quê, né? Você já entendeu isso, não? Por quê? Eu nunca, já tentei, já imaginei, mas não consegui tirar uma explicação do porquê que o homem é tão resistente assim. E é mesmo. Seria. Eu costumo dizer que Deus, lá no Gênesis, depois do pecado, alterou o DNA da mulher. Porque, normalmente, as mulheres, quando olham para a maldição, a terra é amaldiçoada, os animais são amaldiçoados, o homem é amaldiçoado e a mulher. e quando repara-se apenas na maldição sobre a vida da mulher, elas só falam do darás à luz em meio a dores. Não é isso aí? Mas essa é parte. Porque Deus diz, e os teus desejos serão para o teu marido e ele te governará. então não é uma questão onde ele manda e ela obedece. Eu falo, Deus alterou o seu código genético ali. Você se vê satisfeita dessa forma. É uma coisa natural. E talvez por isso a mulher tenha essa facilidade até de assimilação. E o homem, essa questão mais de dificuldade. Porque, pelo menos em nossa experiência, não sei nos teus cursos, eles são muito duros quando chegam. O nosso face a face é de sexta, vai até domingo. Inclusive, a sexta-noite são pessoas assim, pontuais que colocamos para ministrar. Ou eu, ou o Haldeman, ou o pessoal. Até para quebrar isso. Tem que saber fazer esse primeiro, porque senão tem gente que vai embora no primeiro. Tem que saber. Mas, a nossa experiência é que a quantidade, quando passa da primeira noite, o cara tira a barreira, quando chega no domingo, aí o índice de quebrantamento é muito maior dos homens do que das mulheres. É difícil eles virem e eles veem resistentes, mas quando quebranta alcança. Impressionante, alcança. Uau. Interessante. Essa é a nossa experiência pelo menos aqui. Então, um homem transformado quando consegue ressignificar. Imagina a transformação que ele opera. Primeiro, em casa, no seu casamento, com seus filhos e no seu trabalho. Isso vai fazer toda a diferença, Márcio, para crescimento. O que você poderia trazer de insight? Eu tinha até falado sobre essa questão de estar empreendendo e não estar produzindo aquilo que tinha que produzir. Se você não desenvolver aquilo que está dentro de você, você nunca vai alcançar o resultado que você deveria alcançar. então a primeira coisa, pastor, é reconhecer os atributos da sua identidade. Eu tinha passado no concurso público e achei que estava feliz. Feliz. Eu achava que estava feliz. Tão interessante que eu me sentia o cara no serviço público. Até que um dia eu faço uma viagem internacional, primeira viagem internacional da minha vida, ninguém avisou que quando o avião está sobrevoando o Atlântico, o Pacífico, a turbulência é um pouco diferente. O avião começou a balançar e eu fiquei com medo de morrer. E aí esse medo começou a me assustar do tipo, peraí, medo de morrer, eu não sabia que eu tinha medo de morrer. Aí foi quando eu parei para pensar sobre a vida, sobre propósito e tudo mais. Aí eu saio do serviço público. Quando eu saio do serviço público que eu achava que eu era feliz lá e eu vi que eu não era. Aí depois eu descobri que quem lembra de mim lá lembra do Márcio de um cara chato, um cara resistente, um cara duro, um cara de difícil trato e eu me senti o quê? Poderoso. Então quando você está no lugar errado, você ainda se sente poderoso. mas quem te observa vê que você não vale nada. Só que quem te observa. Aí às vezes você está ali numa posição, você não sabe quem você é, você acha que você é poderoso, mas está fazendo migalhas daquilo que você tinha que fazer. Então o primeiro passo é descobrir quem você é. Só que a maioria das pessoas descobre pela dor. A maioria das pessoas se movimenta para essa descoberta da sua identidade depois de um evento de dor, uma tragédia, uma decepção, uma frustração. E quando isso acontece, você acaba se movendo nem atraso. Por quê? Porque eu preciso de um evento negativo para poder fazer o que eu já devia ter feito antes. Então eu já estou fazendo isso depois do tempo. E esse tempo eu perdi? Perdi. Essa de que depois que eu descobri, não, eu vou compensar? Não, a gente não compensa o tempo perdido. A gente vive intensamente a partir da descoberta. E é tão interessante, pastor, que a gente, o dia que eu descobri os atributos da minha identidade e a Ana Paula, a Ana Paula, minha esposa, descobriu os atributos da identidade dela, a gente distribuiu as tarefas de casa de acordo com as habilidades. Eu sou o que coloca as crianças para dormir, ela é a que acorda por uma questão de habilidade. Então é interessante, eu tenho mais habilidade para colocar para dormir do que ela. E ela tem mais habilidade para acordar do que eu. Efetividade. Então hoje, é leve ela acordar, por exemplo, a Sofia e é leve eu colocar a Sofia para dormir. Só que antes a gente fazia o inverso. Então as tarefas de casa eram feitas sem a gente saber quem a gente era. a gente tentava entregar o nosso melhor, mas a gente não entregava, porque o meu melhor só pode ser entregue num ambiente que exige de mim atributos da minha identidade. Você pega um camarada que não tem a mínima organização, você tem uma mulher que manja muito da administração financeira, mas é ele que faz porque ele é o homem. Burrice. Tira do pé. Burrice, burrice. Exatamente. Exatamente. E aí você acaba tentando fazer aquilo que você não pode fazer, aí vai vir aquela sensação de que parece que o dia não passa. Porque, por exemplo, se eu estou num ambiente que exige de mim atributos da minha identidade, quando chega no final do dia, meu Deus, já passou tão rápido. Agora eu estou num ambiente que exige de mim aquilo que eu não tenho, não passa. Meu Deus, não passou. Cadê? Parece que foram horas, mas foram minutos. Agora, o tempo é o mesmo para todo mundo, mas a percepção da velocidade dele é individual. Inclusive o que você rende. Exatamente. Aplica isso dentro do seu trabalho. E olha como é interessante, Haldeman, porque eu tenho falado isso muitas vezes no púlpito, fazendo aplicações. Eu gosto de todo domingo trazer aplicações para o dia a dia, do trabalho. Falei, cara, como é que você mantém dentro da tua loja? Aqui é uma cidade muito comerciária. Como é que você mantém dentro da tua loja um funcionário que na segunda-feira chega lá com a cara amarrotada, fica emburrado até o meio-dia e você não mandou embora ainda? Você dá uma chance, dá duas. Eu aprendi isso com meu pai, cara. Meu pai, quando eu fui contratado na loja dele, ele chegou para mim e falou assim, eu falo três vezes. Eu falo a primeira, eu falo a segunda, na terceira eu te mando embora. Ele falou isso para mim. Sou filho dele. Eu nunca mais esqueci. Eu era pré-adolescente e eu guardei. Então, são questões... Eu já vi você falando isso aqui já no podcast. Eu assisto. Eu assisto. Olha só. É poderoso isso. Porque aí o camarada, ele se amolda ao caos por causa disso. Não reconhece sua identidade. Você é um gerente, você é um líder, você é o dono da loja, você é o dono da empresa. Como é que você vê o caos, vê um funcionário e não faz nada? Está na hora de você encontrar essa sua identidade, a tua postura. Tem que ser leve. Mas para ser leve você tem que estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, meu amigo, faz o método Evo. Vai ressignificar a mentalidade de cura, vai crescer para romper. Isso é importante. Porque a galera... Por que eu estou dizendo isso, Márcio? O povo quer dar uma de espiritual. Não, eu já entreguei minha vida a Jesus. e a gente chega lá, eu oro e a coisa não acontece. Você ora e a coisa não acontece porque Jesus não vem fazer o que você tem que fazer. Perfeito, perfeito. Por isso que não acontece. Agora, se mova na direção que ele está te apontando e você vai ver as coisas acontecerem. Exatamente. E Deus pode tudo, né? Mas só que você tem que participar. Não é? Tem a sua participação. Tirem a pedra. Lázaro, ninguém vai te buscar não, vem. Uau. Não é? Ajuda a tirar o... Jesus não precisou de ajuda para quando ressuscitou, né? É. Mas, no ser humano, ele falou assim, desenrola o menino aí que sozinho vocês vão ver. Ele não vai dar conta. Ele transformou água em vinho. Então, ele pode fazer. Pode. Mas ele quer que você participe. Tem a parte humana, né? Vai entender os propósitos de Deus, o porquê. Nenhum milagre foi igual ao outro. Ele interagia de uma forma diferente. Teve um cego lá que ele cuspiu no chão. Cara, ele cuspiu no chão, misturou cuspe com terra e vrapa. Se fosse hoje, seria discurso do ódio. Se fosse hoje. Jesus praticou discurso de ódio. Ó, eu ouvi de um judeu uma vez, você já... Porque assim, eu nunca tinha parado, já tinha pensado, mas nunca encontrei uma resposta do porquê do cuspe. E também não existe uma resposta que é 100%. Mas eu ouvi isso lá em Israel, de um judeu messiânico, falei, cara, faz sentido. Quero ouvir. Quer ouvir? Essa é boa. Ele falou assim, provavelmente este cego era um cego que ele não tinha material genético. Não era só uma retina, não era só um problema no nervo óptico. Provavelmente era um cego que já não tinha nenhum globo ocular. Falou, qual que é o material básico do ser humano? O pó. O pó. E o código genético? Porque quem que fez do nada? Não foi o sopro? Não é louco isso? Também não estou falando que faz sentido, faz. Faz sentido. Jesus manda um código genético ali, e junto com o material, a massinha... Moldou. Rapaz, eu achei bacana, faz sentido. Não é legal essa? Faz sentido demais. Eu acho que faz. Uau. Marcião, isso é todo maromba também, cara. Se filmar só eu aqui, sem comparar com o pastorzão, até que fica mais ou menos. Não, o homem... Mas botou na câmera os dois aí... Nem, Raul, o homem está alinhado, hein? E você sempre foi magrinho, ou não? Pastor, eu quando comecei, foi na pandemia que eu comecei a mudar meus atos alimentares, eu estava com 28% de gordura. Então, 28% é muita coisa. Massa magra baixíssima, gordura elevada. Ah, o tal do falso magro. É. Só que gordura é distribuída pelo corpo todo, então acaba que é muita gordura. E gordura é doença, né? É, é. Gordura é inflamação. Essa de que sou gordinho, mas sou saudável, isso não exige. Você é gordinho, pode ser feliz, mas saudável não é não. Escuta, olha o que eu ouvi. Gordura não é saudável. Eu ouvi de um cara, numa dessas entrevistas aí, também não estou falando que é 100%, mas também tem um fundo de verdade. Ele falou assim, repare bem, nos milionários. A maioria dos milionários que são líderes, rapaz, esse pessoal, eles têm um tempo determinado em academia. Eles não ficam longe da academia. Mas na hora me bateu assim o Abílio Diniz. Abílio Diniz é um camarada que quando ia viajar, não sei o outro. Ele ainda continua todo bonitão, já está com, sei lá, uns quase 90, né? Você olha o Instagram dele, pensa num camarada. e eu me lembro que uma vez, quando ele estava no auge dessa retomada de saúde, até nos voos, ele levava o tênis e ia correr lá em volta do aeroporto até chegar o horário. Sério? E aí, ele falou assim, agora, mas e quem é rico? E é gordo? Eu falei assim, também não é uma linha de regra, mas muitos deles são herdeiros, já nasceram assim. Essa galera que tem essa pegada. Hoje, eu estava conversando com a minha filha, com a Letícia, e sempre nas oportunidades que temos de trazer para ela e para as minhas filhas, né? E, assim, conceitos. E eu falando, filha, é muito importante a gente entender que você tem que ter a sua mentalidade não só de sobrevivência, mas você agora está numa faculdade, está com 18 anos para 19 anos, aliás, 19 anos, já agora, mas você tem que desenvolver uma mentalidade de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é ter um salário. Então, ter salário, todo mundo, agora, você precisa desenvolver essa mentalidade de ganhar, porque o gerir, o que você recebe, através dessa mentalidade, faz você aumentar. E aí, eu apliquei isso daí com ela, porque a gente estava voltando da academia, ela estava comigo. Eu falei, olha só que interessante, quando você pega uma pessoa, e olha porque eu entrei nesse assunto com ele, no março, você pega um camarada que ele é disciplinado na sua alimentação, disciplinado no seu físico, academia, essa disciplina que ele desenvolve, porque ninguém chega num shape desse de um mês para o outro, de um ano para o outro, são anos. Então, a gente aprende aqui sobre perseverança, foco, e por aí vai. Não tem como você, um cara desse, não aplicar isso no trabalho. Então, quando você pega esses mesmos conceitos e começa a vivenciar isso no seu trabalho, meu amigo, é, já meio caminho andado. E é interessante que... Estou certo nesse raciocínio? Demais, demais. E é interessante que as pessoas, para começar, elas querem sentir vontade, do tipo, ah, eu preciso estar num bom dia. Hoje mesmo, pastor, hoje, vindo para cá, antes de vir para cá, eu tive que acordar um pouco mais cedo para ir para a academia. Exato. Aí hoje eu treinei especificamente bíceps. Acordei de manhã, olhei para minha esposa e falei assim, vontade nenhuma. Ela olhou para mim e falou assim, vontade nenhuma. E o que nós dois fizemos? Fomos para a academia. Exatamente. afirmar que você fez a coisa certa não é o fato de você ter ido. É o resultado depois. Opa! É o resultado. Então, eu costumo dizer o seguinte, tem duas vozes que a gente ouve, a voz do acusador e a voz do impostor. A voz do acusador, ele nos acusa de uma dor, um problema do passado que nos feriu e a gente não resolveu. Então, você tem que voltar lá e corrigir isso, senão você vai ficar ouvindo a voz do acusador. Ele te acusa de uma dor. Agora tem a voz do impostor que ele quer dizer para você o seguinte, aquela vozinha, que você não é capaz, que você é inepto, que você é burro, que você não é suficientemente bom para fazer aquilo. Essa voz você só anula com o resultado. Agora, mais importante que isso, não é só ter o resultado, tem que celebrar. Porque um resultado positivo, uma vitória não celebrada, não é reconhecida pelo cérebro como uma vitória. Segura aí, porque eu preciso conversar sobre isso. Porque essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho aprendido, inclusive com vocês. Voltando um pouquinho, então, olha só, o que a gente aprende muitas vezes? Porque eu tenho uma galera que interage comigo no Instagram, na igreja, porque eu sempre estou citando de uma forma ou de outra, como eu disse, eu não perco a oportunidade de desafiar as pessoas, porque toda a mensagem que vem de Deus, ela se aplica em todas as áreas da sua vida. então, muitos falam, pastor, eu fui para a academia, depois de domingo, o senhor falou, olha, eles mandam a foto no Instagram, na esteira e tal, mas não basta apenas ir ou fazer se não fizer do jeito certo. É isso que eu entendi? Sim. Porque o resultado só vem se fizer do jeito certo. Do jeito certo. Então, vamos lá, se eu preciso diminuir gordura, eu preciso fazer algo do jeito certo. Isso. Eu não preciso só diminuir gordura, eu preciso aumentar a massa magra. Aí eu vou para a academia, eu faço de qualquer jeito, ou me alimento de qualquer jeito, eu não alcanço o resultado. O que eu vou fazer? Logo, logo eu abandono essa tarefa. E aí a gente volta na conversa... Essa ação. A gente volta na conversa que a gente começou agora há pouco. O teu cérebro, ele desenvolve um conceito de que não adianta, você já fez e não deu certo. Para que fazer de novo? Não vamos viver mais isso. Não vamos mais gastar energia nisso. Muitas vezes eu já pensei assim, mas hoje eu ajudo a galera que está comigo, que vem, o pessoal do Metafoco, eu falo, anula esse pensamento. Eu treino para comer. Eu não sei se eu estou errado, mas assim, quando você fala, eu treino para poder comer, cara, e você está desenvolvendo, você está mandando um conceito para o teu cérebro que não é legal. Você vai fugir do equilíbrio. Ou seja, o que você conquistou, você está jogando na comida. Ou seja, como que você vai celebrar um resultado se aquilo que você fez foi só para comer, chega uma hora que isso vai ficar. Pois é, aí eu acho que a motivação é errada, né? Não é? Você acaba criando um metabolismo onde você consome muita energia, mesmo em repouso, que acaba que você pode comer mais. Isso é uma consequência natural. Você tem muita massa magra, pouca gordura, você acaba queimando mais calorias, você acaba comendo mais. Mas essa não pode ser a sua motivação para treinar. Então, mas olha só que interessante isso. Você está na saúde emocional, eu estou fazendo uma aplicação mais física agora. O cara que está começando, fala, então eu vou treinar para poder comer mais. Tá. Mas se ele já começa com esse pensamento, não vai dar certo. Nunca vai dar certo, porque ele não vai aumentar a sua taxa de queima basal. porque ele nunca vai adquirir musculatura. Porque se eu for para a academia hoje, queimei 500 calorias e depois eu comi um Mac, acabou. Porque aquela gordura que eu deveria eliminar, ela não vai sair e vou adquirir até mais. Ou seja, nunca vou ter o ganho de massa magra que deveria que me ajudaria numa queima maior. Perfeito. Então. Agora, interessante, pastor, vamos lá. Eu vou começar hoje. Então, o que vai me manter firme e o que vai dizer assim para mim? É isso aí, fiz a coisa certa, é o resultado. Só que quanto tempo demora para ter resultado? Aí! Ok. Então, nesse período, eu não tive resultado. No início. Vamos falar do exercício físico. Tem alimentação também. Vamos falar do exercício físico. Falou do exercício físico, vai ter dor. É. Aquele músculo não estava sendo trabalhado. No dia a dia, nós não trabalhamos os músculos. Vai para a academia, você trabalha, vai doer. Espera aí. como é que eu vou continuar firme se eu ainda não tenho o resultado que eu quero e eu só estou sentindo dor? Por que eu continuo firme? Porque agora o meu resultado ele é projetado. Ou seja, eu visualizei o futuro, eu imaginei como eu quero estar e enquanto eu não estiver lá, não tiver um resultado, a minha mente acredita que eu tenho pela visualização. esse recorte aqui é por metafoco, gente. Isso aqui é poderosíssimo. Mural de sonhos. Mural de sonhos. Olha os meninos. Estou ajudando esses meninos. Ele acabou de falar, foi o que o senhor falou para nós. Porque esse é o lance. O que Deus fez com Abraão quando ele queria mostrar para Abraão que ele seria pai de uma geração, Olha para o céu, quantas estrelas. Sai de dentro de casa primeiro, né? É. Sai daí, porque aí você não consegue ver e olha aqui, o que você está vendo, vê se você consegue contar. Ou seja, olha, viu? Isso aqui representa sua descendência. Ou seja, visualiza. Pastor, nós não somos capazes de realizar sonhos que nós não fomos capazes de antes imaginá-lo. Olha aí. O cérebro não processa o desconhecido. Então eu preciso conhecer. Agora é tão interessante que ao projetar o sonho, o cérebro não discerne se ele é real ou ele é fantasia. Por isso que eu digo que o mural dos sonhos é uma ferramenta emocional que traz a existência daquilo que ainda não existe. Então você deu para o seu cérebro uma direção. Estou começando a treinar, vou sentir dor? Vou, mas o meu foco está naquilo que eu quero. Daqui a pouco eu me torno aquilo que eu quero. O que eu tenho que fazer? Celebrar. Aí eu já não preciso mais da projeção, agora eu tenho o quê? Algo real. Pronto. Chegou nesse nível de celebrar o que você conquistou, você não volta mais. A não ser por uma situação perturbadora. Aí é uma questão emocional que você tem que aprender a blindar a mente. Algum trauma, alguma coisa assim. Exatamente. É porque antes do trauma vem a situação perturbadora. Então entre a situação perturbadora e o trauma, você pode anular isso por uma blindagem da mente. Se você não blindar a mente, porque a situação perturbadora a gente vai viver. Certo. Só que eu não posso permitir que ela se transforme em um trauma. São as pressões. Exatamente. São os estímulos externos que você não tem como mudar o mundo, não tem como mudar as pessoas, que falam de mim. Deixa eu falar de mim. Olha que legal. É muito interessante porque, imagine eu como pastor, de repente, essa mudança. Você muda. Você muda o físico, você muda o teu jeito de vestir, você muda. Você muda. Cara, uma enxurrada de crítica. E muitas vezes de pessoas. E aí, rapaz, a tua mente, aí você começa, aí você é um pastor, o teu objetivo são pessoas, são vidas, é ver transformação. Cara, eu vou em Deus, né? Deus, o que eu estou fazendo aqui, eu estou sendo uma pedra de tropeço, porque você vai refletir. Então, quando você encontra as respostas em Deus, aquilo te traz paz. É isso que você está falando, não é? Então, essa pressão, isso causa uma... Exatamente. Ela produz uma blindagem. Ela vai existir, a pressão vai existir, porque eu não tenho controle sobre os outros. O trauma seria um comentário desse, eu sucumbi, entrar na depressão, então vou largar, não vou mais treinar, não vale a pena. Exatamente. Agora, é interessante, né? O senhor conta um pouco da sua história, tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim. É. O senhor esteve lá no meu treinamento, falou para os meus coaches, mostrou as fotos do antes e depois, contou um pouco da história, peguei os meus mentoriados, que pagaram um valor alto para estar comigo, estabeleceu uma meta de perder peso e eles aceitaram. Uau! Então, o senhor percebeu que a gente pode olhar para a sua história e falar, o que é isso? Por que ele está ficando assim? Ou, peraí, se ele conseguiu, eu também posso. Meu Deus! Como é que eu enxergo o que o senhor está vivendo? Não pelo que o senhor está vivendo, e sim pelo que eu já vivi. Ou seja, eu enxergo a sua história com base na minha. Eu dou um significado para o seu resultado com base no meu. Por exemplo, se eu olhar para o senhor de carrão, eu vou falar, uau, abundância ou que mente de abundância ou que desnecessário. Não é o fato de só ter um carrão, de eu ter uma casona, é o fato de como eu enxergo isso. Ou seja, é aquilo que a Lisa Feldman fala. O significado que eu dou para as coisas que eu vejo tem relação com aquilo que eu já vi, com aquilo que eu já senti. Então, apenas revela a história das pessoas. Meu Deus! É igual um hater. O hater entra no seu Instagram e bota uma crítica lá dentro. O que ele está colocando? A dor dele. É a percepção dele, é a história dele. Eu amo discutir com o hater porque eu mostro para ele a dor dele. Eu vou cutucando e vou perguntando, perguntando e se cala. Por quê? Porque ele está colocando ali a raiva, a dor, as coisas não resolvidas dele. Porque se no mesmo post teve gente que falou uau, que lindo e o outro começou... Espera aí, é o mesmo post. É o mesmo conteúdo. Ora por mim, irmão. Normalmente eu bloqueio. Não, mas eu, na maioria das vezes, eu dou bloco também. Só que alguns eu chamo ali para começar a conversar só para ver. E aí a gente chega e fala, está vendo? A raiz disso é uma dor. Tem alguns, né? Que até falam assim, na humildade, me ajuda a entender, né? Você não sabe até onde é a ironia, mas tem uns que agradecem. Tem, mas são poucos. Agora, olha que interessante. Experimenta fazer um post que seria polêmico e bota nos stories. Poucos comentários mandados no direct. Por quê? Porque um comentário do story não tem audiência. Só o senhor que lê. ele manda para o seu direct. Agora, pega o mesmo story e bota no feed. Ele escreve, porque ele sabe outras pessoas vão ver. O que o hater quer não é só falar com o senhor. Ele quer ver a audiência dos outros. Ele quer ver o que eles vão falar. E sabe, posso dar uma dica para vocês? Coloquem muito. Isso aquece a nossa página. Dá engajamento. Dá engajamento. Ativa o algoritmo, né? Só que tem um lado ruim, né? Quando um hater fala bota a dor dele, ele ativa a dor dos outros também. Isso é ruim, é. Dependendo da dor que ele coloca, você tem que excluir mesmo. Você tem que apagar e... Por isso que a gente tem a galera que eles fiscalizam as minhas redes aí. Aí a gente deixa, dá engajamento, depois a gente dá o bloque. Primeiro ativo, né? Engajamento. Aí tem o pessoal que depois vem do particular. Pastor, você me bloqueou. Eu bloqueei mesmo. Você fica escrevendo aí. Se eu bloqueei, porque tem um motivo. Qual foi o motivo? O que você acha que me levou a te bloquear? Devolve na forma de uma pergunta. Ah, gente, que coisa boa. Né? Quanta coisa aqui. Deixa eu ver o horário. Gente. Carina já está esperando tanta coisa. Cara, a gente poderia fazer mais uma hora de podcast. Eu não perguntei nada ainda. Eita. Gente. Passou eu. Quando você cumpre o teu propósito, você olha para o tempo, o tempo passa rápido. É legal um bate-papo, né? Aprendi. Cara, rapaz. É que honra aqui, viu? Nossa. Eu assistindo, agora eu vou assistir o podcast com o senhor aí, ó. O nosso podcast eu vou assistir no YouTube. É mole? Cara, que delícia, rapaz. Hein, Raul? O que a gente pode perguntar mais para o Marcião aqui? Rapidão. É monstro, né? Não. Ô, peraí, cara. Isso aqui, vocês acreditam que esse lindão aqui, porque você dá, você mentoreia, você dá mentoria para o UFC. Pedro Munhoz. Para o Pedro Munhoz. E aí, meu amigo, aí daqui a pouco eu estou vendo ele no Instagram. Onde eu estou? Rapaz, ele estava lá no evento, foi em Las Vegas, não foi? Las Vegas. O UFC 270, acho que era, no 70. E aí ele estava, o Raul, ele estava na sala de preparação junto com o Desanias, que o Desanias estava lutando naquele dia. Foi a última luta. E foi coach lá no octógono, lá para gritar na orelha do... Uniformezinho de aqui. É, rapaz, pensando no menino. Guardei tudo, viu? Guardei meia, short, guardei tênis, guardei tudo. Cara, que demais. Como é que foi essa experiência aí? Faço toda a sua história longa, hein? Rapaz, você é bom demais, cara. Fala ou não fala? Fala, ué. Fala. Só que eu vou terminar com aquilo que eu falei para o senhor lá na conferência. Boa. Modeladas. Boa, eu lembro. Eu lembro da conversa. Eu recebi o convite do Pedro, o Pedro falou, Marcio, vou fazer a luta, era dia 2 de julho, e eu queria que você estivesse comigo, tal, aquela coisa, eu falei, bora. Aí, levei a família, meu filho está morando nos Estados Unidos, está fazendo high school, a gente encontrou ele, ele foi junto. Cheguei em Las Vegas, fui recebido por um funcionário do UFC, um carro, levou para o hotel, aquela coisa toda, e eu vivendo uma experiência, por quê? Porque eu gosto demais do UFC. Então, para mim, aquela experiência era uma experiência fantástica. Gente. E eu imaginei assim, não tem experiência melhor do que essa. Gente. Aí eu vou para perda de peso, treinamento, hotel cheio de lutadores, gente famosa. Conta um pouquinho para a gente da perda de peso. Raul, eu disse que o pessoal que tem que baixar peso, o Pedro teve que baixar. Pedro baixou. Todos eles têm que baixar, né? Todos eles, eles sempre têm no dia a dia um peso acima do da categoria, o mínimo, e eles vão baixar para o dia da pesagem. Eles pesam no dia anterior à luta, de manhãzinha, no outro dia à noite eles têm que lutar, à tarde já têm que lutar. Então, por exemplo, as últimas 24 horas é sem água nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quanto tempo? As últimas 24 horas, se eu não me engano, é sem água nenhuma. Eu lembro que o Pedro estava treinando, aquecendo lá e perdendo peso, ele botava na boca, bochechava e jogava fora. Gente, que sofrimento, cara. É muito pesado, é muito pesado. Ele falou que de uma noite, ele foi dormir, de uma noite para outra, ele... Ele perde peso dormindo, né? Um quilo, um quilo e meio, né? Ele contou para mim, eu não me lembro exatamente, mas ele tem os cálculos dele, ele perde assim, se precisar perder 800 gramas de um dia para o outro dormindo, ele perde. Tá, continua lá, e aí? E aí a experiência é incrível, porque eu assisto tudo aquilo pela televisão e eu estou ali vendo, juiz, estou vendo o Bruce Boffer, estou vendo os caras todos, estou vendo aqui, eu falei o nome nesse, eu falei certo. Então assim, arrepiar. Pastor, eu achei, quando a gente entrou, eu achei que eu fosse desmaiar de emoção. Trenalina milhão. Não, lá em cima, assim, coração batendo, na hora que eu vi que ele, eu queria o banquinho para sentar já. Ô, ele ganhou, sabe aquele, a hora que passa os negocinhos aqui e tal, aquele hora do abraço? Ele estava lá, meu irmão. Lá no fervo, amigo. Aí, pastor, experiência incrível. Aí eu pensei, a gente foi para os Estados Unidos, aproveitou, fez uma viagem, tinha no nosso roteiro, sair de Las Vegas, ir para Nova York, depois para Washington, depois a Flórida. Terminou essa experiência do UFC, eu pensei, não tem nada tão impactante nessa viagem, mas vamos cumprir tabela. Então agora vamos continuar fazendo o roteiro. Então terminou a experiência do UFC, uma coisa para mim, assim, incrível. Até ali, acho que a melhor experiência de viagem da minha vida e de profissionalmente falando. Chegamos em Nova York à noite, o avião pousou à noite, um carro nos levou para o hotel, no outro dia comecei a andar pela cidade, falei, uau, eu nunca tinha ido para Nova York. Então, já tinha vivido uma experiência de Las Vegas UFC, poderosíssima, achando que nada ia ser tão poderoso mais. Fui para Nova York, no outro dia, meu Deus, que coisa linda. Parecia uma criança que estava realizando um sonho, vendo as coisas que eu via para a televisão e filme uma vida inteira. Aí eu pensei, olha, Las Vegas foi uma experiência boa, mas Nova York está melhor. Então não vai ter experiência melhor que Nova York. E pronto, estou vivendo ali a experiência de Nova York. Termina o tempo de Nova York, a gente vai para Washington de trem. Aí eu penso, olha, Las Vegas foi legal, Nova York foi muito top, acho que o Washington não vai dar nada mais. Vamos cumprir tabela. Chegamos em Washington, dentro do meu roteiro, o único lugar que eu queria visitar, que a minha esposa é ela que faz o roteiro, os lugares que a gente vai visitar. E o que eu queria, de qualquer jeito, visitar era o cemitério de Arlington. E aí eu fui para o cemitério. E olha só que interessante. Escuta, gente. Isso aqui dá um corte, já anota aí. Esse cemitério, ele tem mais de 400 mil pessoas enterradas. Quem que está enterrado lá? São veteranos de guerra. Não são pessoas que necessariamente morreram em uma guerra, mas são pessoas que combateram uma guerra. Ou familiares direto. Guerra da Coreia, do Irã, do Iraque, do Vietnã, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mais de 400 mil homens enterrados. Depois você pode até passar algumas fotos. Se eu tirei, eu mando para o senhor, você bota na tela aí. Combinado. E aí a gente está andando no cemitério. A Ana Paula, junto com a Sofia, ficou na entrada, não quis entrar muito e eu estou procurando o túmulo do soldado desconhecido. Só que o túmulo do soldado desconhecido é lá para dentro do cemitério. Então a gente está andando. Passa pelo cemitério, passa no cemitério, lá dentro, passa no túmulo do Kennedy, presidente que morreu assassinado. Está lá o túmulo dele, da esposa dele e a gente continua. Quando a gente chega no soldado desconhecido, tem um túmulo. Esse túmulo tem uma guarda de honra. O único túmulo do cemitério que tem uma guarda de honra é do soldado desconhecido. Vai vendo. Então olha só, cemitério onde tem o ex-presidente, presidente Kennedy, não tem guarda de honra. Do soldado desconhecido, tem guarda de honra. A cada 30 minutos tem a troca dessa guarda. Então 30 minutos depois, 17 horas, 17h30, 18h, 18h30, está trocando a guarda. Interessante que, eu fui pesquisar depois, essa guarda é trocada 24 horas por dia. Então se tiver fechado o cemitério, não tiver ninguém, eles trocam como se tivesse plateia. Então eles sempre vão fazer aquela troca de 30 em 30 minutos. E aí faz toda a troca, uma coisa linda, uma marcialidade, um negócio fantástico. O túmulo mais bonito, tiro foto, filmo, depois eu paro para olhar o que está escrito no túmulo. Eu pego uma foto e leio o que está escrito no túmulo. Ali foi para mim a experiência mais poderosa. Las Vegas ficou no chinelo, Nova York ficou no chinelo e essa experiência me marcou para o resto da vida. A frase de um túmulo. Pastor, soldados conhecidos, são restos mortais de um soldado que ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe se tem, quem é o pai, quem é a mãe, ninguém sabe se deixou esposa, filhos, qual a cidade, religião, cor, ninguém sabe quem ele é. Está escrito no túmulo dele assim. Aqui repousa em honra e glória um soldado americano, conhecido, mas por Deus. Ele é o que mais merece honra naquele lugar, porque ninguém conhece, mas todos têm a certeza de que Deus conhece. E eu saí dali com essa frase. Você precisa ser conhecido por Deus. Se você não viver o seu propósito na Terra, você pode ser conhecido por bilhões, milhões de pessoas, mas você não vai ser conhecido por Deus. A gente precisa combater o bom combate, encerrar a carreira, guardar a fé, mas viver nessa vida o propósito para no final a gente ter certeza de que Ele nos conhece. O senhor falou isso aí. Conhecer a intimidade. Quem é esse cara que está lá? Não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. Aqui repousa em honra e glória um soldado americano, conhecido, mas por Deus. Lindo. Que experiência, cara. Eles não chamam de desconhecido. Conhecido por Deus. Conhecido por Deus. É uma aplicação extraordinária. Não poderia terminar de uma forma mais profunda e linda. Brother, você é demais. Gente, isso dá uma mensagem. Dá uma mensagem, dá uma palestra. Que lindo isso. Obrigado pelo seu carinho de estar conosco. Não esquece. Faz isso aí, ó. Segue a gente no canal. Compartilha. Lá no grupo da família. Faz isso agora. Sabe por quê? Quando você faz isso, ativa a notificação, segue, compartilha. Você manda uma mensagenzinha para o YouTube que esse podcast é bacana. Aí aumenta o alcance dele. Mais pessoas são abençoadas. Fechou? Então, um beijo no coração. Não esquece de fazer isso daí. Inclusive, eu esqueci no começo, né, Lindão, de falar. Tem que falar no começo também. É, no começo e no final. Ela tá um bom com o podcast. Né? Show de bola. Mas você escreve o GC ali já. Já joga lá, Peppa. Ativa, tal, ajuda e tal. Beleza? Quer dar uma palavra final aí? Porque essa aí você já matou. Ah, eu já tô. Misericórdia. Tô feliz demais de ter participado. Souzão, vou levar isso como um dos melhores momentos da minha vida. Eu tô aqui com você também. Meu Deus, que honra. Ele é um príncipe, cara, esse realeza. É diferente. Ó, em off, a gente conversou aqui sobre o projeto Metafoco. Uau. Gente, 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 rolou uma parceria aqui. Eu posso falar que isso é uma parceria. Não pode ser outra coisa. Não conta o segredo ainda não. Pra saber o segredo vai ter que avançar. Não tem jeito não. Gente, ó. Tem que dar o próximo passo. Beijo no coração. Até a próxima. Obrigado pelo carinho. Tchau. 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 Tchau.